Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Gente, hoje, terça-feira, a nossa aula de hoje será a nossa aula de arte, tá bom? 22 de 6 de 2021, ontem, na aula de ontem, vocês fizeram o balão de ano, estão aguardando a foto do balão de vocês aí, para decorar a casa de vocês. E hoje, como a Tiana falou, eu vou confeccionar com vocês a fogueira de São João. A gente sabe que a fogueira faz parte da característica do São João aqui, é uma cultura popular brasileira que faz parte do São João e que desde o ano passado, ela não está podendo ser utilizada, né? Acender a fogueira não está, mas a gente pode sim colocar ela na nossa decoração. Na mesa, que vai estar aí na noite de São João, a gente pode fazer a decoração com a fogueira. Então, Tia Ana, hoje, junto com vocês, irá confeccionar uma fogueira, tá bom? É uma fogueira, ela é simples de fazer. Vocês vão precisar de papel ofício, tinta guache, cola, tesoura, digiceira. Tia, eu não tenho tinta guache. Vai substituindo aí os materiais que você tem em casa, certo? Vai precisar de papel, papel celofane, esse papel assim. Se você não tem, utiliza o papel que você quiser, tá bom? Então, pode até pintar amarelo, vermelho no papel ofício e colocar no meio da fogueira. A criatividade é de vocês. Então, ó, Tia Ana fez essa aqui grande, essa fogueira maior. Olha só, que linda para o enfeite de mesa. Tá vendo? Tia colocou aqui, ó, umas bandeirinhas. E irá fazer com vocês essa menor, tá certo? Essa fogueira menorzinha. Olha que linda. Tá vendo, gente? A criatividade será de vocês. Eu irei ensinar. Vocês podem, antes de fazer a colagem, pintar com guache marrom ou gigiceira, tá certo? Mas a criatividade será de vocês. Antes, eu irei organizar aqui a minha mesa e vamos iniciar a nossa fogueira. Então, Tia Ana já sentou. Deixa a tia pegar a fogueira. Vou deixar ela aqui para a gente começar. Olha só, gente. A gente sabe que as festas juninas, ela tem um lugar especial. Pois, ela faz parte da cultura popular brasileira. Além de valorizar as tradições de todo o país, não é? E, Tia, por que existe a fogueira? Qual o significado da fogueira? A fogueira, gente, ela é uma das características da festa junina. E tem seu fundamento na história do nascimento de João Batista. Dizem que Santa Isabel era muito amiga de Nossa Senhora. E, por isso, costumava visitar-se. Elas eram muito amigas. Uma tarde, Santa Isabel foi à casa de Nossa Senhora. e aproveitou para contar-lhe que dentro de algum tempo nasceria seu filho, que se chamaria João Batista. Nossa Senhora, então, perguntou como poderei saber do nascimento dessa criança, do seu filho, João Batista? Aí, a mãe de João Batista disse que iria acender uma fogueira bem grande e, assim, você poderá vê-la de longe e saber que João nasceu. Mandarei também erguer um macho com uma boneca sobre ele. Então, a fogueira é o sinal, foi o sinal que a mãe de João Batista fez para que Nossa Senhora ficasse sabendo do nascimento de João Batista. Então, aí está o significado da fogueira. E hoje, a gente utiliza a fogueira para assar nossos milhos e ela faz parte do nosso São João. A gente sabe que não estamos podendo acender agora. Não acendemos no ano passado e, também, esse ano não pode, porque a gente está passando por essa pandemia de fumaça e as pessoas ficam... Então, não podemos, certo? Mas, vamos agora confeccionar nossa fogueira. O que é que vamos precisar? Vamos precisar de folha de ofício, vocês lembram? A tia falou, tinta guache, cola, tesoura. Então, vamos começar. Vamos fazer vários rolinhos, assim, ó. Vários rolinhos. Deixa eu colocar essa fogueira aqui para ganhar mais espaço. Então, vamos fazer o máximo que você puder. Quanto mais rolinho, mais alta ficará a sua fogueira, certo? A tia já fez alguns. Ó, e eu vou fazer um com vocês. Ah, tia, eu não sei fazer os rolinhos. Eu vou ensinar agora, certo? Deixa a tia baixar aqui um pouquinho. Olha só, a folha de ofício. Você vai pegar ela assim, ó. Então, você vai colocar a sua folha horizontal. A gente chama até em paisagem, né? Retrato, paisagem. Tá bom? Tia, tia, baixar aqui um pouquinho. Pronto, o que é que você vai fazer? Eu já costumo passar cola, tá? Para fazer um rolinho grande. Eu gosto de fazer assim, porque já dá dois pedacinhos, dois rolinhos, ó. Eu vou agora, ó. Só virar a minha fogueira, certo? Então, ó, vocês vão fazendo o rolinho. Tá vendo? Tia Ana agora vai cortar, certo? Vamos lá, vou cortar. Por isso que eu gosto de fazer assim, horizontal. Como a gente chama papel em posição paisagem. Porque aí, ó, fica um rolinho grande. Ó, tá vendo? Aí você aí corta no meio. Tá vendo? A gente fez dois rolinhos. O que é que a gente faz agora? Então, Tia Ana já fez alguns. Vocês vão fazendo aí mais rolinhos. Se tiver dificuldade de abrir o rolinho, ó, bota a canetinha assim, ó. Ele fica bem redondinho. Então, Tia Ana fez alguns, tá bom? Antes de você montar sua fogueira, você pode passar tinta guache, marrom ou pintar com giz de cera, certo? E agora a gente irá montar, tá bom? Então, coloca a cola aqui e aqui. Coloca a cola aqui e aqui na base, tá bom? Então, ó, eu venho. Deixa eu botar mais pra cá. Eu venho, ó, colei aqui. Colei aqui. Olha só. Já tenho a minha base. Aí eu vou novamente na parte de cima. Aqui, aqui. Aí, se eu fechia nessa posição, eu agora irei fazer na posição, ó, contrária. Dois em pés, dois deitado. Dois em pés, dois deitado. Certo? Vai ajeitando. Fica bem certinho. Olha só. Aí, mais cola. Se eu botei esse agora deitado, eu vou colocar esse agora em pé, certo? Vamos lá. O outro. Eu coloquei esse em pé. Agora eu vou colocar o outro deitado. Olha. O outro deitado. Certo? Vamos dando uma apertadinha. Pra ficar bem coladinho. Certo? Então, ó, já tá aqui, mais ou menos, ó, feita a nossa fogueira. Ah, tia, eu quero ela mais alta. Tá soltando porque a cola acabei de colocar, né? Então, pega com bastante cuidado. Ó. Ah, tia, eu quero mais alta. Você pode fazer mais alta a sua fogueira. Certo? Como tia Ana tinha esse papel celofane, eu vou colocar. Mas se você não tem esse papel, você improvisa. Pode pintar com papelzinho branco de vermelho, amarelo e colocar na sua fogueira, certo? Coloquei aqui, ó. Nem precisa colocar cola, tá bom? Então, ó, tia, eu vou colocar aqui. Vou dar um nozinho. Tá? O meu fogo fica bem bonito. Olha só. E está pronta. Eita, deixa eu prender aqui. Olha só. E está pronta a minha fogueira. Certo? Você faz a sua. Não esqueça de tirar foto e mandar pra tia Ana. Deixa eu prender de novo aqui. Olha só. Tá bom, meus amores. Então, ó. Tia Ana vai ficar aguardando a fogueira de vocês. Quanto mais alta, mais bonita. Olha só, de tia Ana. Deixa eu pegar a outra que eu fiz pra vocês. Olha só. E vocês podem colocar bandeirinhas na fogueira de vocês, ó. Essa aqui, tia Ana, colocou bandeirinhas. Tia, mexer aqui pra vocês olharem. Ó. Tá vendo? A criatividade vocês irão usar aí na fogueira. Tira a foto, manda pra tia Ana. Tia Ana vai ficar muito feliz em receber a fogueira de vocês. Tia Ana deseja pra vocês boas férias. Descansem. E em agosto estaremos de volta, ó. Um beijo. E tchau, tchau, turminha. Tchau, tchau. Tchau.